Bom pessoal, hoje o dia inteiro só se falou nesse caso aqui do Cariane. E a gente aqui sempre tem bastante responsabilidade quando fala de coisas assim que são coisas bem sérias, coisas bem... a gente sabe que as pessoas têm família, então a gente precisa tomar cuidado e dar todas as versões. Então fica aqui até o final, o Cariane se manifestou, postou um vídeo nas redes sociais e eu vou deixar o vídeo dele, ele dando a versão dele. A gente está aqui no site da CNN e eu vou explicar um pouco mais do caso para você. Bom, isso aqui foi o que ele disse, tá? E aí você vai ver depois do vídeo que eu vou deixar aqui. Ele colocou assim, eu não tenho noção do que está acontecendo, ele disse, o Cariane disse a CNN após ação da Polícia Federal. Bom, é o seguinte, alvo de uma ação da Polícia Federal realizada nessa terça-feira hoje, dia 12, o influenciador fitness, Renato Cariane disse a CNN que não tem noção dos motivos que levaram a corporação a incluir o seu nome na operação que investiga uma organização suspeita de desviar produtos químicos para a fabricação de drogas. Abre aspas para ele aqui, vou me manifestar depois que meus advogados tiverem acesso aos autos, porque eu juro que não tenho noção do que está acontecendo. O Cariane tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, é sócio de uma empresa localizada em Diadema, na Grande São Paulo, que está envolvido nesse suposto esquema. A gente vê que até a CNN, nesse caso aqui, está tendo bastante cautela, porque é algo bastante grave, a gente tem que tomar bastante cuidado. A Polícia Federal diz que aproximadamente 19 toneladas de crack e cocaína podem ter sido fabricados a partir dos produtos que teriam sido desviados pelo grupo que é ligado à empresa dele. Abre aspas aqui para o que disse a APF. Foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação dessa organização criminosa, totalizando aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos. E aí tem o nome dos produtos aqui, são nomes químicos aqui, técnicos, né? O que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo. Segundo as informações, a quadrilha emitia notas fiscais fraudulentas de empresas devidamente licenciadas para vender produtos químicos em São Paulo. O pagamento era feito em espécie por meio de laranjas. Os criminosos se passavam por funcionários de multinacionais. A Polícia Federal diz que as pessoas relacionadas aos fatos investigados responderão cada um, né? Cada qual, dentro da sua esfera de responsabilidade pelos crimes de tráfego equiparado à associação para fins de tráfego, bem como pelo crime de lavagem de dinheiro. As penas combinadas podem ultrapassar 35 anos de prisão, né? E é o que diz aí a APF. É claro, né? O Bolsonaro aí na época da eleição deu entrevista para o Cariani lá, foi um negócio de doido. Ele tem uma academia muito grande em São Caetano do Sul, que é próximo também de Diadema, onde é essa empresa. E aí o pessoal já está associando tudo isso aí, chamando ele, chamando o Bolsonaro de traficante. Mas a gente sabe como que é essas pessoas, né? Mas enfim, agora eu vou deixar o vídeo dele aqui para você assistir. E aí, como sempre, a minha função aqui é trazer para você o fato, o que a gente, o que se sabe até o momento. E aí você faz o seu próprio, tira as suas próprias conclusões, beleza? Fica agora com o vídeo do Cariani. É claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui na descrição também tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Se quiser receber nossos vídeos, nossas notícias em primeira mão, entra para dentro do nosso grupo. É um grupo VIP fechado, só para receber em primeira mão aqui o conteúdo que a gente compartilha aqui e no nosso site também. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Afinal de contas, está rodando tanta notícia aí, tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça. Então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também, mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo e obrigado por todas as mensagens.